A primeira pessoa O que é aceitar a Jesus como seu salvador? O diabo não quer que você faça a sua decisão Mas irmão, você que está do lado de alguém que está Alguém visitante Convide a ele Há uma guerra muito travada nessa hora O fim vem Vem o fim Sobre os quatro cantos da terra Parece loucura Mas era loucura dizer Que o dia do Senhor viria contra as torres altas Era loucura dizer Que na Bíblia diz Que no dia do Senhor Os homens temeriam o ruído dos mares Não estou entendendo, irmão Jackson Os grandes maremotos Anunciam que Jesus está voltando E que o fim vem E despertou contra os quatro cantos da terra Era loucura dizer Que as grandes torres seriam Terribadas Era loucura Mas a Bíblia diz Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo Só para surpreender a sábia O diabo insiste em dizer Não aceita isso Isso tudo é loucura Alguém para Jesus Levanta a mão assim A primeira pessoa aceitando Jesus Glória a Deus Vem aqui com ela, irmão Traz ela aqui Aleluia A segunda pessoa Hoje sim teve festa No céu Aleluia Mas essa semana foi toda festa aqui Graças a Deus No céu A festa no céu Quando um pecador se arrepende Glória a Deus Noventas dias de oração Que Deus responde A segunda pessoa Essa dor que você sente Que o médico Não é capaz de diagnosticar A circunstância do problema Eu te ofereço O médico dos médicos Ele é também conhecido Como cirurgião Por excelência E ele quer operar você Nessa noite Vem para Jesus Você já bateu Muitos consultórios Muitos médicos Você já procurou Eu te ofereço Um consultório De um médico grátis Jesus Cristo De Nazaré E você sabe Que eu estou falando Com você Jesus chega No tanque de metelha Olha para o homem Paralítico Que sentiu um forte desejo De ser curado E para surpreender ele Jesus disse Moço Você quer ser curado? A solução chegou Que coisa linda A solução chegou Eu te ofereço 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 Vem para Jesus Vem para Jesus Hoje Deus quer Dar o livramento Vem para Jesus Desviado Vem para Jesus Jesus te chama Vem 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 Ele ainda Ele ainda Não se esqueceu De você Oh Que maravilha Vem para Jesus Desviado Jesus te chama Vem para Jesus Glória a Deus Glória a Deus Eu não vou Mas você sabe Que Deus falou Com você mesmo Tem coisa Quer continuar tentando? Pode até tentar Mas tem uma coisa Que eu vou te falar Tem coisa Que só Jesus faz Moço Você fez a melhor coisa Na sua vida Aceitar a Jesus Como seu salvador Alguém Até o diabo Quem sabe Diz que você Não vai permanecer Mas Jesus Vai te fazer Permanecer Estenda a mão Para cá Só quem crê Nessa palavra Repita comigo Por favor Senhor Jesus Eu te entrego A minha vida Escreve o meu nome No livro da vida E que este meu nome Nunca se apague Querido Deus E Pai Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Deus De que cuja presença Estamos E suplicamos Agora Pai Liberta esta vida Toca nele agora Jesus Deus Oh Senhor Tu sabe A necessidade Dessa alma Eu te suplico agora Preenche a falta E o vácuo vazio Preenche o coração E faz com que ele Venha ter a alegria A partir de hoje Repreende o Senhor Toda a força contrária Que me lida Quanto é a sua vida Agora Em nome de Jesus E para a glória Do teu nome Quantos podem dizer Amém Glória a Deus Estenda a mão para o céu Noiva de Cristo Que o grande amor de Deus Nosso Pai A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo E a nossa consolação Do Espírito Santo Seja com todos os irmãos Agora e sempre Amém Cumprimento a Deus Irmão na paz do Senhor E eu quero louvar a Deus E agradecer Pela vida Dos nossos irmãos obreiros Irmão Luiz Irmão Dorietto Irmão Antônio Evangelista Pela vida Dos nossos irmãos Alí Cooperador também Outros irmãos Das outras congregações Que Deus possa recompensá-los Por sua glória Quero louvar